Olá a todos, nós vamos fazer mais um vídeo aqui sobre hipnose, falando aqui deste autor chamado Abad Faria. O Abad Faria nasceu em 1756 e morreu em 1819, ok? Então ele viveu entre o século XVIII e o século XIX e ele participou também da Revolução Francesa. Ele era, na verdade, um defensor da Revolução Francesa, a gente vai entender isso, porque eu fiz questão de fazer um esqueminha para condensar um pouco da história da hipnose, que é o grande tema que o Abad Faria vai tratar em toda a sua vida, embora ele fosse um sacerdote da Igreja Católica, ok? Então a gente vai tratar aqui dessa ideia, falando de diversos temas, de diversos autores, focando este autor especificamente, ok? Tive até uma certa dificuldade de achar imagens do Abad Faria, basicamente as únicas imagens que eu achei na internet aqui é essa, que é de uma obra de arte, um estado, e essa daqui, um livro, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a história condensada da hipnose. Eu vou trabalhar com três livros aqui. Eu estou com o livro da psicologia, que traz uma especificação mais panorâmica e também histórica da psicologia em geral, e, portanto, vai falar do Abad Faria. Eu estou com uma obra aqui do Émilie Cohen, que é um francês, que é a obra O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Na verdade, ele é esse cara aqui, tá? A gente vai falar um pouco dele também, da sua obra. Esse livro, inclusive, eu comprei há muito tempo atrás, que é da editora Martine Claret, ou Claret, sei lá como que fala, mas dizem que essa editora, sendo um tanto polêmico, faz alguns plágios. Não sei se é verdade, mas o livro é bem interessante. Eu comprei por pura curiosidade por conta da capa. A capa é uma coisa, assim, bem psicodélica, né? Como geralmente é a capa dessa editora. Mas, enfim, achei bem interessante a obra. Tem a ver com aquela coleção de vários autores clássicos. Então isso aqui é interessante se ler. E um outro livro, que eu estou aqui em mãos, que eu também tenho há bastante tempo, já li, se eu não me engano, quase duas vezes, eu já li duas vezes esse livro, que é do Carl Vesman. Ele é, se eu não me engano, um austríaco, mas viveu boa parte da vida dele no Brasil. E esse livro dele é bem interessante, porque basicamente vai falar da história da hipnose e vai dizer que a hipnose é simplesmente um fenômeno psíquico, não tem nada de sobrenatural, isso aqui é apenas uma... De fato, existem os fenômenos, as ocorrências, é uma questão de concentração, a gente vai entender isso conforme a análise desse compêndio aqui, histórico, super ultracondensado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a hipnose surge, de certo modo, não sei se podemos chamar de hipnose, mas alguma coisa similar a ela, primitivamente falando, surge no Egito e também nas culturas antigas. você já tinha algumas práticas que envolviam indução ao sono e que tinha a ver, claro, logicamente, com a religião. A religião dos mortos no Egito e em outras civilizações antiquíssimas, você tinha aquela coisa de fazer certos rituais que envolviam uma alteração da consciência, um êxtase corporal. Então, isso aí a gente já pode colocar como uma espécie de transe. Eu até coloquei aqui a referência, que é a cura por indução ao transe já existia nos egípcios, porque eles praticavam algum tipo de indução ao sono, isso acontecia em outras culturas também. E a Vicena, no século XI, comecinho ali, ele, tratando desse tema, ele tenta documentar e apurar as características mais claras a respeito do transe. Então, a Vicena, em 1027, melhor dizer, vocês conhecem a Vicena, porque eu já fiz um vídeo falando de Vicena, de Javier Ross, que eram grandes pensadores e filósofos muçulmanos. Tem outros, mas a gente pode destacar esses dois. E ele era persa e da religião islâmica. E ele faz referência a esse estado de transe em sua obra, O Livro da Cura. O Vicena é aquele cara que fala do homem voador, que antecede o René Descartes, eu já até falei disso em outros vídeos, ele antecede o René Descartes naquela ideia do penso logo exista, obviamente ele não usa esses termos, mas ele vai dizer algo parecido, quer dizer, se você abdica de toda a sua capacidade, dos seus sentidos, ou dos seus sentimentos, a la David Hume ou a la Kant, você ainda vai ter o pensamento, segundo a Vicena. Então, a Vicena era platônico nessa ideia, porque ele tinha uma questão ali de mentalidade dualista diferente, inclusive do Ave Rosa. Tem uns vídeos lá dos dois, assistam para entender melhor, tá? Então, é esse aqui. A partir dessa obra do Vicena, desse tratar, dessa tentativa de caracterizar o que é o transe, ou as características do transe, a gente não vai se aprofundar nisso, porque eu também não me aprofundei nesse assunto, é só em caráter de curiosidade, demorou muito para que as pessoas realmente se interessassem mais pelo assunto. Isso ficou apenas no viés religioso, porque sempre existia o transe, você tem a experiência de transe no altar do Oráculo de Delfos, com as mulheres. Eu tenho um vídeo sobre Pitágoras que eu falo um pouco a respeito disso, como aquelas mulheres ficavam em transe para trazer à tona uma espécie de mensagem oracular do Deus, da divindade, ou seja, lá de onde for, ou sai aqui. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre Heráclia, eu também falo um pouquinho sobre esse tema. E depois, em mil... Deixa eu ver, deixa eu só consultar o livro. Em 1779, ou seja, no século XVIII, o médico chamado Franz Mesmer, ou Franz... Vamos falar meio a portuguesada aqui, Franz Mesmer, publica Memória sobre a Descoberta do Magnetismo Animal, que é este autor aqui. E qual que era a ideia do Mesmer? Ou do Mesmer? Era a seguinte. Ele tinha uma ideia de utilizar ímãs, que a gente pode chamar de manipulação de magnetismo através do ímãs, porque ele acreditava que existia o magnetismo animal, o magnetismo que a gente pode colocar como magnetismo biológico. Então, ele utilizava essa técnica dos ímãs para produzir, então, o segundo passo do seu processo, que era essa sugestão. E a partir da sugestão, você tinha o resultado, que geralmente terminava em convulsões, ou poderia terminar, basicamente, nisso aqui, né? Transe, certo? E uma suposta melhora do indivíduo que participava desse tipo de terapia, uma suposta cura. Eu não fiz um levantamento claro das obras do Mesmerismo, mas isso está disponível no livro do Carl Weisman, que basicamente trabalha com as ideias também do Mesmerismo. Não que ele utilize essas técnicas, ele só explica que elas existiram, porque ele conta aí um pouco da história da hipnose, tá ok? Então, até esse autor aqui, né? Não existia o conceito de hipnose, ele também não é o cara que vai formular esse conceito, isso vai vir depois. A partir do momento que Franz Mesmer trabalha com essa ideia aqui, a coisa começa a ganhar corpo, ok? Uma novidade na medicina, na área de tratamento, de loucura, de histeria, etc. Você tem, então, o Abade Faria, né? Por exemplo, o Mesmer, se a gente for ver, é de 1779, nesse período. O Abade Faria, nasceu em 1756, ok? Então, eles são praticamente contemporâneos. E o Abade, ele era aqui conforme está descrito, que eu coloquei no esquema. O monge Luso Goês, acho que é assim que fala, ele estudou o mesmerismo e concluiu que o uso de ímãs era absurdo em termos de sugestão. Para que cargas d'água você tem que usar o ímã para fazer a sugestão, supondo que exista essa teoria de magnetismo biológico, se você pode fazer a sugestão sem a utilização desse magnetismo? Não que o magnetismo não funcione de alguma forma de terapia, sei lá, mas em termos de sugestão isso não era necessário, vai perceber aí o Abade Faria. E ele vai dizer então que basicamente a concentração seria tudo para que você conseguisse fazer o indivíduo, né? Se tornar uma pessoa suscetível à hipnose. Esse termo ainda não existia, a gente pode colocar então como autossugestão, ok? E aí você tem aqui a ideia de que tudo depende do poder da sugestão, até coloquei errado aqui, né? Do poder, do poder, tá errado. Mas fazer o quê, né? Do poder da sugestão e a habilidade de incitar a concentração em seu paciente. Obviamente que a concentração não é por conta do indivíduo que está fazendo o processo de hipnose, como no caso do Abade Faria. Quem está concentrado é obviamente aquela pessoa que está sendo hipnotizada. porque ele vai dizer que o sono dessa pessoa é uma coisa lúcida. Quer dizer, embora você tenha aqui o viés, né? Do legado do Abade Faria, que é aquela coisa do dormes ou durmam, né? A pessoa basicamente não dorme, ela simplesmente está concentrada conforme é dito aqui nessa perspectiva do esquema. O paciente deve estar aberto ao processo e deve se concentrar em uma única ideia. Isso aqui basicamente é hipnose, né? Então, a habilidade por parte do hipnólogo é justamente essa. Ele trabalhar num ambiente inicialmente silencioso, então ele precisa fazer uma espécie de relaxamento primeiro, né? Ou com o grupo se for feito uma hipnose coletiva ou com o indivíduo em si. E ele vai trabalhar essa ideia com uma voz gentil, às vezes até um sussurro, mas com um tom de autoridade. Porque é necessário que você tenha esse tom de autoridade para trabalhar o conceito de sugestão na vida daquele paciente. Para que ele aceite a sugestão uma vez que ele esteja altamente concentrado naquele movimento de tentar não pensar em nada. Porque na medida que ele faz todo esse processo de abdicar de um pensamento crítico por conta de um certo esvaziamento, não que a pessoa fique vazia de pensamento que isso é impossível, mas de um relaxamento. E aí o relaxamento tem níveis, né? Você pode estar muito relaxado ou pouco relaxado e aí está o sucesso de se fazer hipnose. Se a pessoa estiver mais relaxada, ela pode ser mais facilmente hipnotizada. Apesar de que você consiga, às vezes, fazer hipnose com pessoas que nem sequer se propuseram a fazer o relaxamento. Depende do quanto essa pessoa é sugestionável ou não, né? Tem vídeos na internet que você pode buscar aí de um cara que ele tentou hipnotizar um guarda de trânsito porque o cara ia dar a multa. Supostamente ele fez isso. Eu não sei se é verdade, se é verídico, porque tem muita mentira na internet. Não sei também se é possível, porque eu nunca hipnotizei ninguém, né? A gente só está tratando do aspecto aqui do que significa, né? O termo hipnose, a sua história. Bom, se é possível ou não, eu acredito que possa ser possível sim, porque você vê na sua própria vida, por exemplo, assistindo um filme, você tem aquela super concentração na história, basicamente aquilo é uma hipnose também, né? Então, às vezes você se distrai demais. Eu lembro que eu fui em um show um tempo atrás aí e eu fiquei tão empolgado com o show, eu deixei a mochila aqui na minha frente, na barriga, né? Fiquei tão empolgado no show, que quando acabou, na verdade não tinha acabado, mas eu decidi ir embora, eu fui ver e minha mochila estava aberta e minha carteira já não estava mais lá dentro. Mas os caras falaram, porra, você é muito burro ter deixado alguém te roubar no show, né? Mas, cara, eu estava tão entretido ali que eu não percebi a pessoa abrindo a bolsa e pegando a carteira. Obviamente o cara tem que ter uma mão leve para fazer isso, também tem uma certa habilidade, uma certa técnica, isso eu já faz bastante tempo. É um maior trabalho, né? Para tirar documento e tudo de novo, é uma chatice terrível. Mas a questão não é a habilidade da pessoa, mas é o fato dela ter percebido que eu estava muito empolgado com o show, e aquilo, obviamente, é uma hipnose, de certa forma. Então, você precisa ter silêncio, o ambiente é importante, você precisa ter uma voz gentil, e uma voz que seja autoritária, mas não aquela autoridade de você gritar com o cara, né? Porque não faz muito sentido você ter uma voz gentil e gritar. Depende da forma como é feito isso. Obviamente, os caras que fazem hipnose têm uma técnica bem apropriada, tá? Bom, então é isso, sono lúcido. Para a Baj Faria, o sono é lúcido. Isso aqui é fundamental. Então, ele abdica da ideia de que seja necessário você ter todo esse aparato referente ao magnetismo, e ele, portanto, abandona o mesmerismo. Você pode consultar esse livro, tá? Do Carl Vesman, que é O Hipnotismo, Psicologia, Técnica e Aplicação. Tem uma outra capa, o livro que eu tenho aqui é uma capa branca, mas não importa. Inclusive, eu acho que tem um resumo na internet desse livro. Procurem aí, porque deve ter, caso você se interesse no assunto. O que ele vai traçar esse estômago, eu vou falar muito sobre o mesmerismo, como que foi todo o aspecto histórico muito mais detalhado do que esse vídeo, certo? Bom, voltando aqui, então. Vamos falar um pouquinho das ocorrências da vida do Abad Faria. Uma coisa que marcou a vida desse sujeito foi o seguinte, que quando ele era mais novo, ele já, se eu não me engano, não sei se ele já tinha feito teologia ou estava fazendo, mas enfim, ele ia apresentar, ele ia pregar um momento ali, não sei se era do culto, uma história, eu estou meio por cima assim, mas ele iria falar em público, basicamente é isso. E uma das frases do pai do Abad Faria que o marcou foi justamente essa. Imagine que as pessoas sejam vegetais e corte os vegetais. Por quê? Porque o sujeito, ele estava com muito medo de falar em público, certo? E esse temor fez com que ele se sentisse altamente desconectado ali da realidade, e ele não conseguia se concentrar naquilo que ele iria falar, efetivamente. Então ele ficou meio que desesperado, que é muito comum, esse tipo de medo de falar em público é comum para todos nós. Inclusive tem gente que usa medicamentos como beta-bloqueadores, se você não sabe disso, se você usar beta-bloqueadores, tem vários remédios que tem essa funcionalidade, você meio que bloqueia o hormônio da adrenalina e quando você faz isso, você não sente mais aquela tremedeira, você não sente mais aquela ansiedade muito forte, aquela taquicardia e aí você tem mais facilidade diante dos ataques de ansiedade. Só que isso aí pode tirar problemas a longo prazo, então eu já vou te avisando se você quiser usar beta-bloqueadores porque tem medo de falar em público como o Abate faria, use de uma maneira assim bem reduzida, só em momentos realmente importantes da sua vida porque o ideal mesmo é que você treine aquilo que o Abate faria fala em termos de autossugestão porque de fato funciona, funcionou com ele. Quando o pai dele disse essa frase, isso mudou a maneira como ele via a realidade e as coisas ali e ele conseguiu falar fluentemente sem nenhum tipo de ansiedade todo o espectro das ideias que ele tinha ali. Então, isso aqui marcou muito ele por isso que ele se envolveu mais com a hipnose posteriormente conhecendo as obras do Franz Mersmer. Ocorrência 2. Abate faria foi grande defensor da Revolução Francesa. Isso aqui é importante dizer porque eu achei, eu falo por mim, eu achei muito curioso porque a Revolução Francesa, você tem uma imagem característica aqui da Revolução Francesa, foi marcada por uma tentativa de procurar os direitos humanos. Eu tenho até um gráfico, um diagrama que eu peguei aqui da internet, só para dar referência do site, isso está exatamente aqui. É nesse site aqui aprovado, eu vou estipular, tá? O que eu achei bem bem simplinho, né, de explicar, e quando você olha aqui o que foi a Revolução Francesa, vamos dar um panorama básico para entender aonde o Abate faria estava no momento que o que aconteceu isso. Eu sempre falo, né, tem um documentário interessante do Estoritiano falando a respeito desse assunto que eu acho que é fundamental que a gente assista para ter um contexto histórico do iluminismo, da influência iluminista sobre a Revolução Francesa que ocorreu no século XVIII. Então, o que estava acontecendo aqui? Vamos se desviar um pouquinho do assunto como um grande parêntese, tá? Eu acho isso um fundamental, importante. Os camponeses e burgueses estavam infelizes porque tinham que arcar com todos os impostos. Existia uma necessidade de reforma fiscal naquele momento na França. Os nobres determinados a defender os seus privilégios e os camponeses e os burgueses estavam muito ofendidos com essa situação. E o que levou à Revolução Francesa foi exatamente as dificuldades financeiras que redundaram em outros problemas. Então, você tinha aqui governo com grandes dívidas e pesados juros. Primeiro, porque eles gastavam com extravagâncias da corte. E segundo, porque eles tinham guerras. Eles colocaram aqui guerras ambiciosas. Mas, se eu não me engano, na Revolução Francesa houve um apoio à Revolução ou às guerras que estavam acontecendo ali nos Estados Unidos. Mas, basicamente, quando se fala aqui de extravagâncias da corte, isso é uma grande verdade. Realmente existiu extravagâncias da corte, tanto que o penteado da Madame Maria Antonieta, que era a esposa do rei Luiz XVI, era uma coisa estrondosa, muito pior do que a Carmen Miranda. Porque o penteado dela, dizem alguns, que às vezes ficava maior que o próprio corpo. Mas, é claro, não exagero. Mas, de fato, existia extravagância. Isso aí, sem dúvida nenhuma. E você tinha também o monarca, que era muito fraco. Você tinha lá o rei Luiz XVI, que era incapaz de tomar ações decisivas, muito influenciado por sua mulher, Maria Antonieta. Ele colocava interesse pessoal acima do interesse do Estado. Isso aí é questionável, mas, geralmente, é o que contam os historiadores. Ok? E a monarquia, obviamente, era um absolutismo com um fraco monarca, que era o rei Luiz XVI. Tinha até dificuldade para ter filhos por conta de uma afimose, mas, quando resolveu a afimose, ele teve bastante filho, aproveitou bastante, né? Como é o normal que acontecesse. Então, a causa da Revolução Francesa, você tem isso, o monarca fraco, a França, mandando tropas e suprimentos para ajudar a Revolução Americana, os revolucionários americanos, dificuldades financeiras, população dividida em três ordens, que era a questão dos... que fala aqui, né? Os comuns terceiros estados, maioria da população. A nobreza era o segundo estado, e o clero era o primeiro estado. Então, o estado era dividido desta maneira aqui, e, obviamente, quem fez a Revolução foram os camponeses e os burgueses, ok? Que era a representação no terceiro estado. Dentre eles, o Rubens Pierre, que é bem interessante a história dele, principalmente naquela... naquele momento, ele institui o dia da deusa razão, que foi uma coisa patética, diga-se de passagem, e daí o motivo pelo qual estou falando isso por conta do Abate faria ser digamos assim um religioso, né? Bom, aí tem a questão do contato com ideias revolucionárias, república é superior à monarquia, segundo os revolucionários, luta armada contra a tirania e liberdade para todos os homens. E aqui tem a questão da recusa de pagamento de impostos sem representação política. Não existia ali, sem dúvida nenhuma, o motivo para que houvesse uma revolução. Motivo, sem dúvida, existia. Assim como existia também na Rússia, apesar da revolução 17 ter sido um grande desastre, mas motivo sempre existe, né? A exploração, ou seja, do Kizar, seja da monarquia, seja de quem quer que seja, não existe um motivo. Mas será que haveria justificativa de ter um massacre como ocorreu na França? Obviamente que não, teve grandes exageros lá, mas as ideias eram basicamente iluministas, porque a ideia iluminista era uma sociedade liberal, por florescer com o livre comércio, a contestação ao absolutismo e apelo a ideias, ou melhor dizendo, ideais burgueses, principalmente no grande ideólogo Rousseau, o famoso ursinho puff, como diria meu professor petista. Bom, isso aqui caracterizou as motivações da Revolução Francesa de uma maneira super ultra reduzida. Mas o que eu quero focar aqui? É que o Abadio Faria foi defensor da Revolução Francesa. Obviamente, em termos de justiça social, vou colocar assim, entre aspas, ele tinha motivações, tinha, tinha motivações. Mas quando você vê questões vinculadas, e eu não sei até que ponto ele viveu, nesse processo de Revolução, e uma coisa também de se estudar historicamente com certo criticismo, houve uma perseguição enorme por várias pessoas, muitos inocentes morreram, a instituição do uso da guilhotina, a guilhotina foi colocada ali para ser o que a gente poderia chamar de um apelo a uma morte menos dolorosa, porque antes as pessoas cortavam a cabeça com espada e às vezes o cidadão lá o verdugo não acertava direito, o carrasco não acertava direito o pescoço do cara e ficava passando e achar, então o cara foi lá, eu esqueci o nome do cidadão, ele inventou a guilhotina, a guilhotina redundou num processo de decapitações que não parava mais. E dentre essas pessoas vítimas que morreram, muitas delas eram religiosos, padres, pessoas vinculadas à igreja católica. E essa questão, por que cargas d'água Abad Faria está envolvido nisso se ele era católico? Mas é como eu falei, tem que ver também a questão da até que ponto ele viveu ali em termos históricos para saber se ele seria a favor ou contra esse processo todo que inevitavelmente tinha a ver com os ideais de você se livrar, tanto do clero quanto do monarca e instituir uma república que era totalmente laica. Nossa, cara, e moça, eu juro para você que eu não estou lendo. às vezes acontece isso. Enfim, aí você tem essa grande representação aqui da liberdade, igualdade, fraternidade, né? É através daqui que a gente tem os ideais de democracia. Existiram coisas boas na evolução que vocês não vão negar nisso, mas é óbvio que não se justifica esses massacres todos que ocorrem, derramamento de sangue que ocorreu que você pode assistir lá. Depois eu estou a fim de fazer um vídeo sobre a evolução francesa, sempre achei interessante essa história toda aí. Mas fica para depois. Então, gente, ocorreu isso aí, esse envolvimento da Batifaria na evolução francesa. E uma terceira ocorrência importante de destacar na história dele é que ele ganhou uma péssima fama de bruxo por conta das suas apresentações de hipnose. Não era hipnose, era a sugestão. Mas essas apresentações fizeram com que as pessoas olhassem para ele como uma espécie de charlatão, né? E ele ganhou essa má fama e acabou, enfim, não sendo muito reconhecido, digamos, historicamente. Apesar que hoje a gente releva isso e entende que ele foi um pensador vinculado a esses quesitos psíquicos e está dentro da história da psicologia, por que não dizer? Bom, após isso, você tem outros autores também. E aqui, que foi o escocês James Braith, que cunhou o termo hipnose em 1843. e aí você tem aqui a explicação do termo hipnose. Tem dos termos sono, que significa, na verdade, sono. E osis, ou osis, enfim, condição. Então, é uma ideia que se vincula à condição do sono. Embora, até deixei destacado aqui, ele soubesse que hipnose não é sono de fato. Nunca foi, nunca vai ser. Mas é um estado de alta concentração. Ele sabia disso, embora tenha cunhado o termo hipnose, certo? Depois, ele viveu em 1843, mas antes disso, na verdade, o Jean-Martin Charcot, ou Jean-Martin Charcot, porque ele era francês, nascido em 1825, ele usou a hipnose de maneira sistemática no tratamento de histeria e influenciou nada mais, nada menos que o Freud e também um outro autor que eu tive uma certa dificuldade de falar o nome dele. Se eu não me engano, é Joseph Porroiar, uma coisa assim. Enfim, basicamente, o Freud começou trabalhando aquele viés do pensamento psicanalítico, da psicanalítica foi depois, mas ele veio que começou com os ideais da hipnose, foi a partir daí que ele entendeu que existia uma questão realmente do inconsciente e ele começou a trabalhar seus ideais psicanalíticos. o outro autor que eu quero destacar também é o que eu já tinha falado aqui que é o Émilie Coet, é um francês, ele foi psicólogo, vamos colocar como psicólogo, entre aspas, enfim, e farmacêutico e ele descobre o efeito placebo e, portanto, publica a sua obra Domínio de Si Mesmo pela autossugestão, onde ele vai dizer, basicamente, entre várias questões, é um livro pequeno, mas é bem interessante se falar, ele vai dizer que a imaginação sempre vence a vontade e que não é a vontade, mas sim as emoções que nos fazem agir. Ele tem até uma especificação aqui no livro, deixa eu ver se eu encontro, vamos lá, ele vai dizer assim, quando a vontade e a imaginação estão em luta, é sempre a imaginação a vencedora sem exceção alguma, e a gente constata que você tem realmente uma certa veracidade nisso aqui. Segundo, no conflito entre a vontade e a imaginação, a força da imaginação está na razão direta do quadrado da vontade, para entender isso mais claramente se ele cria o livro. Quando a vontade e a imaginação estão de acordo, uma não se ajusta à outra, mas uma se multiplica pela outra, e aí ele chega à conclusão que a imaginação é um poder latente e pode ser governada mas de uma maneira bem adequada através, portanto, da autossugestão. É somente através da autossugestão que envolve esse ambiente silencioso, relaxamento, uma voz gentil, ao mesmo tempo autoritária, que vai fazer com que você consiga se autossugestionar ao ponto de domar a imaginação que muitas vezes te deixa em descontrole, como foi o caso aqui do Abate Faria quando ele ia apresentar as suas ideias num tipo de seminário ao público. Ele conseguiu dominar isso através de autossugestionamento dado pelo pai dele. Então, é isso que trabalha a obra, o domínio de si mesmo pela autossugestão consciente. É interessante essas ideias do século XIX são muito interessantes de ser avaliadas. Claro, sempre à luz de novas descobertas que a gente tem hoje. Isso aí, claro, é fundamental. Bom, gente, é isso. Tem algumas imagens aqui que eu tinha preparado. O Abate Faria faz o som na série da sua terapia, abrindo uma reflexão para a influência sugestiva da linguagem, sendo precursor da psicoterapia verbal, embora ainda incluísse massagens terapêuticas e relaxamento em seu trabalho. Ele critica os modelos anteriores que utilizavam a cuba ou fluidos magnéticos partindo do princípio que o sono lúcido, como ele chamava, é quem promove os sonhos que estão ligados à intuição que deve ser mista, ligada à memória e à sensorialidade. Entretanto, não descorporifica por completo o tratamento acreditando na influência sanguínea que mostra os pontos de fixação através de sua espessura ou debilidade. Isso aqui deve ter algo a ver com aquela ideia de Hipócrates da sangria e dos fluidos corporais. Isso aí está tudo no livro. Quem dera fosse um livro no vídeo que eu fiz a respeito de Hipócrates e outros autores também. Outra imagem, isso aqui eu já tinha mostrado, Stalbicena, os autores aqui que eu mencionei, certo? E essa aqui é uma imagem do livro. Você pensa, mas esse cara está endemoniado? Não, ele está hipnotizado. tanto que um rapaz perguntou no meu canal porque eu tinha citado naquele vídeo que eu fiz sobre o termo Lúcifer, voltando para o aspecto mais teológico, se eu realmente acreditava em possessão demoníaca porque eu citei isso. Bom, é uma questão muito complicada. Tem vídeos de um rapaz que é hipnólogo, ele é brasileiro, acho que o sobrenome é Carreiro, ou Carreira, não sei, não lembro muito bem, onde ele faz algumas críticas dessas igrejas pentecostais com a hipnose, ok? E basicamente ele vai dizer, tudo que eu faço aqui eles fazem lá e os que eles fazem lá eu consigo imitar aqui. Só que eu não estou enganando e eles estão. Vamos ver se a gente acha aqui para falar um pouco sobre isso que é bem interessante. esse é o cara, então ele tem vários vídeos aqui na internet onde ele explica algumas questões relativas à hipnose, o seu vínculo com algumas igrejas, não só igreja mas como seitas também. O que eu acho disso? Eu já me comuniquei com o Antônio Carreiro, é que eu tinha esquecido o nome dele, mas eu já mandei uma mensagem para ele, acho que isso foi pelo próprio YouTube, se eu não me lembro bem, o Facebook não lembro. E ele me respondeu, eu perguntei para ele se esses casos de alegações, de assombração que chegam até a repassar testemunhas oculares que viram pessoas levitando. É isso que você ouviu mesmo, pessoas que estavam supostamente ou estavam efetivamente endemoniadas, possuídas, e elas levitaram em pessoas, tiveram acesso a isso e foram testemunhas oculares disso. pessoas que eu conheço já disseram isso, e também você tem documentários de outras pessoas, enfim, estavam mentindo ou não? Eu mesmo nunca vi, sinceramente. Eu falei que vi uma sessão de exorcismo, vi, mas não ocorreu levitação, tá? Agora, se ocorre levitação, vamos supor que isso de fato tenha ocorrido, como é que você vai dizer que isso é mera hipnose? Ou você entra num aspecto de paranormalidade, ou você entra num outro quesito aí, o que a gente poderia chamar de espiritualidade. O espírito realmente existe. Um outro documentário que eu também, não um documentário, mas um tema que eu achei interessante, é o seguinte. Nesse blog famoso aqui do assombrados.org, a maioria da pessoa que tem interesses nesses assuntos estranhos conhecem, que é o experimento Philip, onde alguns pesquisadores infundiram a ideia de que um tal de Philip teria existido, na verdade ele nunca existiu, mas ele seria uma espécie de fantasma. E com isso, ele chegou à conclusão de que as pessoas conseguiriam, de certo modo, até inconsciente, forjar aquele tipo de experiência, supostamente espiritual, mas que era, na verdade, meramente paranormal, ou que se é que era realmente paranormal, teria mais a ver também com fenômenos que ocorriam ali psicológicos. Isso é verdade ou não? bom, alguns alegam que na medida que alguém tente mexer com esse tipo de coisa, ele inevitavelmente vai encontrar, certo? Encontrar algo que não tenha a ver efetivamente com aquilo que eles pensavam que era. Mas a conclusão deles de que isso realmente era o Philip é que tudo que o suposto espírito falava tinha a ver com a biografia que eles esboçaram, que eles fizeram. Bom, então isso significa que realmente o Philip era apenas uma construção de um inconsciente coletivo, não nos termos junguianos, mas no termo daquele grupo fechado. Agora, tudo é passível de avaliação e investigação, eu acho que não tem como você dizer que num caso de levitação aquilo seja um mero ato vinculado à psique humana, a não ser que a psique humana tenha poderes paranormais aí outra história, tá? Mas não vamos falar muito desse assunto, vou deixar para o próximo vídeo, resumindo, é isso, espero que vocês tenham gostado e depois a gente vai ter próximos vídeos com outros autores nessa série sobre piscos, grande abraço e até mais! e aí, que vocês tenham gostado? E aí,